E aí galera, no último vídeo nós fizemos o deslocamento entre Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Timbé do Sul, em Santa Catarina, passando pela Serra da Rocinha. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste, eu vou deixar um card aqui para você poder acessar o vídeo. E agora, estamos dando início ao nosso sexto episódio da expedição Serras e Cânions, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Onde vamos conhecer o Poço do Caixão e a Cachoeira da Cortina, em Timbé do Sul. Eu sou o Rafael Gon, fique com a gente até o final, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com os amigos que possam gostar desse tipo de conteúdo. E bora para o vídeo! Já instalados aqui no camping. Já almoçamos, demos uma descansada, e agora vou dar uma explorada aqui no Poço do Caixão, só para conhecer. Já é final de tarde, só para matar a curiosidade. Nossa ideia é amanhã passar o dia aqui no Poço. Caraca... Caraca... Aí... Badeirinho, hein? Que maneiro o lugar. Caraca, piscinão. Represinha lá na frente. Olha a cor dessa água. Putz, que maneiro, hein? Superou a expectativa do lugar. Bom dia! Hoje vamos curtir aqui o Poço do Caixão, ficar de bobeira aqui, descansar um pouquinho. Olha só, cara, paraíso, paraíso. O lugarzinho, delícia. A água é relativamente funda, ou seja, bate aí no peito, no ombro. Outros trechos aí bem rasinho. Ou seja, formato de piscina mesmo. E o curioso é que o nome é Poço do Caixão, porque essa parte aqui das pedras grandes tem o formato realmente de um caixão. Curtimos o Poço do Caixão agora pela manhã. Almoçamos. E a ideia agora é aproveitar esse dia ensolarado e conhecer ali a Cachoeira da Cortina. E aqui no caminho paramos para contemplar aqui a Serra da Rocinha. Chegamos aqui na entrada, na porteirinha da Cachoeira. E agora vamos começar a trilha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa já é aqui, que maneiro Tosse, tosse, tosse Tosse, tosse Tosse, tosse Final do dia, o tempo virou e a tempestade chegou Aí dá um oi aí, ó E aí, é a chuvinha do Tibete Ela tá desmontando tudo Para correr Caraca Estão pensando que é brincadeira Tá desmontando tudo 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 Tá desmontando tudo